Olá, Bernatikos! Tudo bem com vocês? Quer saber como é que deixa esses cabelos assim, lisos e sedosos, maravilhosos? Olha isso! Olha esse cabelo, gente! Receitinhas caseiras ajudam bastante a manter seu cabelo mais alinhado, mais lisinho, tá? E essa misturinha que eu venho trazendo pra vocês é uma das melhores. O cabelo agradece. Então, se vocês querem saber qual é essa misturinha, vem comigo! E pra começar na receita, vamos lá colocar duas colheres de maisena. A maisena ajuda muito a alisar o cabelo, a deixar o cabelo mais alinhado e mais hidratado. Em seguida, eu vou colocar o sudo fisiológico. É um super hidratante, dá brilho e maciez aos fios. Gente, eu tô fazendo a quantidade pro meu cabelo, tá bom? A glicerina, ela vai ajudar a repor a água perdida para os cabelos. Eu vou usar uma máscara de nutrição, mas você pode usar qualquer máscara da sua preferência. E é só misturar tudo muito bem. E é só misturar tudo muito bem. E assim ficou nisso. Eu vou pegar o seu cabelo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ó, meus amores, vocês viram aí, né, a misturinha como é fácil, gente, você colocar mais enra, soro fisiológico, glicerina nos fios, olha, olha o brilho que fica este cabelo. Olha o brilho, gente, é sensacional, sensacional. É por isso que eu mantei o meu cabelo só com a escova rotativa, gente, porque escova rotativa e tocar. Porque, porque, meu amor, porque essas receitinhas que eu faço caseira uma vez na semana, são que ajudam aí a manter o meu cabelo mais alinhado, mais hidratado com esse efeito liso que vocês veem aí nos vídeos. E consigo, sim, manter a minha progressiva com esse tratamento de receitinha caseira toda semana. Ai, Lili, mas você só usa mais enra? Não, gente, às vezes eu também uso a tapioca, que também é muito bom pra alinhar os fios, tá? Mas, é assim, como é que funcionam as receitinhas caseiras? Uma coisa que eu venho falar a vocês em todos os vídeos, tá? Receita caseira não é uma receita que vocês vão tascar no cabelo, e o cabelo vai ficar liso, lambido, como se fosse uma química. Esqueça isso. Se seu cabelo for um cabelo afro e não for quimicamente tratado, o que é que vai acontecer? Essa receitinha só vai dar uma hidratação ou uma nutrição. E o que ela possa fazer no seu cabelo é soltar os cachos, pra quem tem cachos. Ela vai dar aquela soltadinha básica nos cachos, mas depois, na próxima lavagem, vai voltar tudo normal de novo. Cabelos quimicamente alisados, ela dá um efeito de um falso alisamento, tá? Ela vai ajudar aí a facilitar a você pranchar o cabelo, Ela vai lhe ajudar aí a alinhar mais os seus fios, Seu fio vai ficar mais alinhado com aquele aspecto de cabelo liso, tá bom? Isso que vai acontecer. Mas, quanto mais vocês fizerem essa receita, mais o cabelo vai ficar, vai ficando mais alinhado. Mas, ele vai dando esse poder desse falso alisamento. Então, quanto mais você fizer, mais o resultado vai ser de um cabelo mais liso, né? Eu não uso chapinha só mesmo quando tem necessidade, uma progressiva ou uma reconstrução que eu faço a cada 15 dias, ou uma vez no mês que eu uso a chapinha. Mas, eu consigo manter meu cabelo, secar o meu cabelo e botar na touca, e ele fica assim, bem alinhadinho, bem hidratadinho. Olha isso. Vai pra casa, Belinha, vai pra casa. Ó, vai pra casa, Belinha, vai pra casa. Então, gente, esse aqui é o resultado da hidratação caseira que eu fiz essa semana, tá? Com a misturinha da maizena, da glicerina e do sorovisológico. Não guardem sobras. Essa quantidade que eu fiz aqui pra vocês no vídeo é quantidade pra duas cabeças. No caso, a minha e a da minha mãe, tá bom? Então, por isso que eu faço em muita quantidade. Mas aí, você só diminuiu um pouco aí da quantidade. A hidratação que eu usei foi a de banana, tá? Mas vocês podem usar qualquer hidratação aí da sua preferência. O que importa mais é a misturinha, tá? Que dá super certo. A hidratação, você pode usar até uma escala, um canechon, uma hidratação mais fraca, que essa misturinha vai ajudar aí a potencializar a sua hidratação. Isso, você vai ter um cabelo mais alinhado, um cabelo mais hidratado ou mais nutrido. Ótimo para as pontas duplas, tá? Porque ela vai melhorar bastante as condições das suas pontas, certo? O cabelo vai ficar com brilho, sem frizz, maravilhoso. E olha isso. E não pesa nos fios. Meu cabelo tá chegando realmente a cor natural, que é o castanho. Preciso pintar de preto, né? E tá aqui o resultado da nossa misturinha, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê like, compartilhe o vídeo, tá? E até o próximo... Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo, beijo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.